Fala galera, hoje é dia de X-Men Gênese Mutante. É uma história da Marvel, escrita por Chris Claremont e Jin Lee e desenhada por Jin Lee no ano de 1991. Magneto surgiu como um vilão, bastante violento na sua origem. Depois ele se torna praticamente um anti-herói, ficando aos cuidados do Instituto Xavier inclusive. Mas agora ele volta ao status de inimigo da humanidade. Enquanto Charles Xavier volta a se tornar o líder dos X-Men, é a volta ao status original. É a volta da era heróica. Essa é a Gênese Mutante. Gênese Mutante vem de uma sequência de eventos e o link para os vídeos sobre todo esse caminho até aqui está aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui. Mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações. Já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. A história começa na órbita da Terra. Uma nave foge das outras. As pessoas ali dentro buscam o chamado asteroide M. A perseguição é intensa e se torna um combate sideral onde naves são destruídas. Quando de repente, um clarão os envolve. Era ninguém menos que Magneto. O mestre do magnetismo. Magneto surge dizendo que não vai tolerar violência nas portas da sua casa. O asteroide M. E ele avisa aos sobreviventes que não importa o motivo deles estarem ali. Mas vai devolvê-los à superfície da Terra. Só que o grupo que estava fugindo suplica a Magneto por ajuda. Eles são mutantes e querem servir a sua causa. Mas Magneto diz que ele não tem mais uma causa. Na Terra, uma estação do governo russo capta o combate a mais de 200 quilômetros acima da superfície do seu país. E pelo seu estilo de poder, imediatamente entendem que se trata de Magneto. E mais poderoso do que nunca. Eles acionam Moscou e Washington, avisando que precisam iniciar o Protocolo Magneto. Mas na Casa Branca, Nick Fury alerta o presidente que as ações de cabeça quente dos russos podem desencadear uma guerra. Enquanto isso, numa reconstruída Mansão Xavier, os novos X-Men fazem exercícios para testar os novos sistemas de defesa da escola. E a nova Sala de Perigo, com tecnologia que Xavier trouxe do Espaço Chiar. Além disso, Xavier ficou muito tempo fora da Terra. E o treinamento serve até para ele analisar os seus novos alunos. Ele se lamenta, inclusive, do tempo que ficou fora. Porque o sentimento anti-mutante só cresceu, tanto que ele perdeu alguns dos seus jovens alunos dos novos mutantes graças a isso. Mas agora, ele tá de volta. De qualquer forma, a missão do treinamento é encontrar e capturar o Professor Xavier. Vampira e Homem de Gelo avançam pela área externa, lidando com a artilharia da mansão. Assim, Arcanjo e Colossos combinam forças para invadir a mansão e chegar na sala do professor. Mas Colossos é derrubado pelos poderes telepáticos de Jean Grey. Ao mesmo tempo, um outro grupo formado por Wolverine, Gambit e Psylocke avançam pelos sistemas de esgoto. E tem que lidar com robôs de defesa. Mas enquanto Wolverine e Psylocke lutam, Gambit consegue correr e se infiltra na mansão. Chegando na sala com Xavier e Jean Grey. E por chegar de surpresa, ele a derruba com as suas cartas explosivas e se aproveita pra lhe roubar um beijo. Mas a sua arrogância foi a sua falha, porque aquela Jean Grey explode, mostrando que era só uma cópia robótica. Do centro de comando da sala de perigo, Fera, Ciclope, Jean Grey e Charles Xavier observam tudo isso, quando são surpreendidos por Wolverine rasgando o chão da sala com as suas garras e alcançando o professor X. Acontece que as atitudes de Gambit eram realmente pra distraí-los. Os mutantes venceram no seu treinamento ao trabalhar em equipes. Um tempo depois do treino, os X-Men são contatados por Nick Fury. Ele conta sobre a possibilidade dos russos atacarem o asteroide M, o atual lar de Magneto. Magneto já tentou criar uma estação como essa antes, mas agora o asteroide que orbita a Terra graças ao seu poder e com recursos avançados é o seu atual lar. E ele tava defendendo a sua casa. Não foi Magneto que começou algum ataque àquelas naves. Só que independente disso, a personalidade explosiva de Magneto pode gerar um confronto de proporções inimagináveis. Então os X-Men precisam fazer alguma coisa. E pra isso, com o auxílio de Ciclope, Xavier decide criar duas frentes, duas equipes de X-Men. A equipe azul, liderada por Ciclope, e a equipe dourada, liderada por Tempestade. Enquanto isso, no asteroide M, os dois grupos de sobreviventes do combate sideral brigam entre si. Os fugitivos pedem a ajuda de Magneto, mas no confronto, uma mulher é atingida. O seu nome é Anne-Marie. E Magneto se revolta, matando o homem que a atirou. Acontece que esses fugitivos roubaram a nave que os levou até ali. Eles são liderados por Fabian Cortez, irmão de Anne-Marie, que pede mais uma vez que Magneto retome a sua causa de luta contra os humanos. Eles são mutantes e estão dispostos a servi-lo praticamente como um deus. Logo, na Mansão Xavier, o professor detecta a assinatura mental de Magneto entrando na atmosfera da Terra. Assim, os X-Men se preparam pra entrar em ação com um novo jato, um novo pássaro negro, construído por Forte. Acontece que há alguns anos, Magneto afundou um submarino que carregava armas nucleares quando ele entrou em conflito com as grandes potências do mundo. Esse era o submarino Leningrado, o mesmo onde estava o filho do coronel Yuri Semyanov. O seu ataque matou muita gente, mas agora Magneto o recupera pra tomar as ogivas nucleares que aquele submarino carregava. Nesse momento, os X-Men chegam e Vampira tenta dialogar com Magneto. Ela se afeiçoou a ele no pouco tempo que passaram juntos na Terra Selvagem. Mas com tudo que passaram lá, ele estava decidido a seguir uma nova visão. Ele era um aliado há pouco tempo, mas Magneto tem uma raiva interna que o move e diz que agora vai seguir um outro caminho. E ele não vai se curvar a ninguém, nem mesmo aos X-Men. Nesse momento, Magneto percebe a aproximação do pássaro negro atrás dele e ele segura o avião no ar com seus poderes de magnetismo. Magneto afirma que as ogivas que ele está levando não são ameaças, são só uma maneira de defesa. Pra não ser ameaçado por nenhum governo, era só pra sua própria proteção. Mas os X-Men não iriam permitir que Magneto levasse armas de destruição em massa assim. Então Fera e Gambit pulam do pássaro negro e iniciam um combate. Isso começa um conflito generalizado, mas não era pra ser algo letal. O problema é que Wolverine não estava se segurando e estava atacando pra matar. Magneto consegue desviar dos ataques, falando que não é o vilão que os X-Men acham que ele foi no passado. Mas ele realmente não é mais o companheiro que foi um dia. Assim, ele toma as ogivas e voa pra longe dali. Mas Vampira voa atrás dele. Ela estava disposta a conversar e ouvir Magneto, algo que ninguém fez até agora. Só que os dois acabam entrando em espaço aéreo russo, chamando a atenção das defesas do país. A Vampira tenta convencer Magneto que essas atitudes não passam a ideia de que ele não é mais uma ameaça. Ele só está assustando todo mundo com as suas novas atitudes. Magneto tentou seguir os passos de Xavier. Mas ele não é assim. Antes que a conversa continue, Vampira é atingida por mísseis de um dos caças russos. Ou seja, dando razão às atitudes de Magneto. Os humanos não se importavam quem era ela. Eles só se importavam que era uma mutante. De qualquer forma, ele a protege com um escudo magnético. E então explode uma das ogivas que levava ali mesmo, na atmosfera terrestre. No asteroide M, Magneto estava ferido pelas garras de Wolverine. E demonstra a surpresa, já que eles eram aliados quando Magneto trabalhou com os X-Men. E nunca imaginou que ele o atacaria assim, de forma tão cruel. Magneto desmaia pelos ferimentos. E Fabián Cortés diz que vai curá-lo com os seus poderes mutantes. Assim como ele curou a sua irmã. E vai ajudá-lo a impedir os X-Men. Enquanto isso, no Pássaro Negro, os X-Men estavam preocupados com a Vampira. Mas recebem uma ligação de que ela foi deixada pra recuperação em Genosha. A ilha foi reestruturada depois do programa de extermínio. E agora os mutantes são bem aceitos no país. O problema é que Vampira é informada pela magistrada-chefe que um grupo terrorista começou um ataque ali. E precisam da sua ajuda. Com uma explosão naquele hospital, os tais terroristas surgem. Eram os mutantes que buscaram abrigo com Magneto. Eles são os seus acólitos. Comandados por Fabián Cortés. Eles estão ali exatamente pra levar a Vampira. Eles a querem ao seu lado. Mas Vampira rapidamente revida e ataca. Só que ela é contida por um dos mutantes chamado Delgado. Que aumenta de tamanho e de força. Só que nesse momento, a equipe azul dos X-Men surge e atacam os acólitos. Só que nesse momento, Magneto surge também e interrompe a luta. Ele não sabia desse ataque em Genosha. Mas aqueles são os seus acólitos. E ele não vai deixar ninguém atacá-los. De qualquer forma, ele tá ali pra levá-los ao Asteroid M. E aproveita pra fazer um anúncio. O Asteroid M agora é uma nação soberana de mutantes. E todos estão convidados. E isso inclui os X-Men e até mesmo o Charles Xavier. Mas qualquer um que fizer mal a algum dos seus cidadãos vai ser recebido com a mesma moeda. Só que enquanto isso acontecia, no Instituto Xavier, Banshee encontra Moira MacTaggart chorando. Dizendo que tudo que tá acontecendo é culpa dela. Magneto surgiu pra levar o seu grupo de acólitos dali. Eles agiam sem Magneto saber. E só Magneto pode julgá-los pelos seus atos. Mas as forças de Genosha não vão permitir. E o atacam com mísseis feitos de plásticos e cerâmica. Então Magneto usa o metal das construções destruídas pra conter os mísseis, os helicópteros e os X-Men. Um combate entre X-Men e acólitos se inicia. E enquanto Magneto joga a vampira pra longe, Fabian Cortez é atacado por Psylocke. Mas ele usa os seus poderes mutantes nela. E Psylocke começa a perder o controle do seu próprio poder. Enquanto isso, nas Nações Unidas, os líderes mundiais discutem com Nick Fury sobre qual ação tomar diante dos ataques de Magneto. E a Rússia deseja iniciar de uma vez os Protocolos Magneto. Em Genosha, Magneto interrompe mais uma vez a luta entre X-Men e acólitos. Falando em como é perda de tempo, mutantes lutando entre si. A luta dele é por justiça contra as pessoas que queriam destruir outras só por serem diferentes. Na Mansão Xavier, Banshee e Ford se preparam pra entrar em ação enquanto acionam a equipe comandada por Tempestade, a Equipe Dourada. Já que a equipe de Ciclope foi praticamente derrotada por Magneto. Enquanto isso, o Professor Xavier vai ficar na mansão e vai atrás de Moira MacTaggart. No campo de batalha em Genosha, Vampira tenta mais uma vez dialogar com Magneto. Mas Psylocke, um pouco mais controlada agora, consegue surgir e golpear Magneto com a sua adaga psíquica. Acontece que os poderes mutantes de Fabian Cortez são os de amplificar os poderes de outros mutantes. E foi isso que ele fez com Psylocke, onde ela passou a ouvir as vozes de todas as pessoas em Genosha na sua mente, todas de uma só vez, a descontrolando. A ideia era enlouquecê-la, mas ela superou isso. E graças ao aumento de poder, ela conseguiu atingir Magneto. Só que nesse momento, outro acólito surge pra salvar o seu mestre. Surge Cromo, que tem o poder de petrificar, de envolver o corpo dos mutantes com Cromo. E com isso, toda a equipe azul dos X-Men é contida. Magneto os captura e leva todos eles até o asteroide M. Ao chegar, Magneto tava fraco de novo, aos cuidados de Fabian Cortez mais uma vez. Mas Fabian revela algo que encontrou enquanto o curava. Ele percebeu um tipo de anomalia genética em Magneto. E Magneto suspeita quem pode ter feito isso. Enquanto isso, com os recentes ataques em Genosha, os russos estão prontos pra dar início aos protocolos Magneto. Em outra parte, num tipo de casa no lago, aos arredores da mansão Xavier, Charles tenta conversar com Moira MacTaggart e questiona o que tá acontecendo. Só que nesse momento, Magneto surpreende os dois e leva a casa inteira pro espaço. Xavier não sabe o que tá acontecendo, mas Moira sabe porque Magneto tá fazendo isso. Uma anomalia na matriz do seu DNA foi encontrada. E Magneto tem uma ideia de quando isso aconteceu. Anos atrás, um ser chamado Alpha, o Mutante Supremo, acabou transformando o mestre do magnetismo num bebê. O professor Xavier então o entregou aos cuidados de Moira MacTaggart na Ilha Muir. Anos depois, ele foi restaurado à idade adulta por Eric Scarlet. E Magneto quer saber de Moira o que aconteceu nesse período. Moira não fala nada, mas Magneto ameaça jogar Xavier na atmosfera se ela não contar tudo. Assim, Magneto os leva até o asteroide. E então, na frente de todos, Moira confessa. Enquanto estava na sua forma de bebê, Moira percebeu que o cérebro de Magneto não era capaz de lidar com as enormes quantias de energia que ele controlava. E ele seria levado à loucura por causa disso. Esse seria um dos grandes fatores da sua vilania. A ideia era que Magneto crescesse como um homem melhor. Então Moira alterou seu DNA pra eliminar essa instabilidade. Ao ouvir isso, Magneto se revolta, dizendo que tudo que ele fez ou pensou desde aquele dia pode ter sido pela sua manipulação e não pela sua vontade própria. Assim, Magneto envolve o corpo de Moira em metal e diz que agora ela vai fazer o mesmo que fez com ele, só que com os X-Men. Assim, pouco tempo depois, a equipe azul dos X-Men vai ao encontro de Charles Xavier preso ali no asteroide. Mas eles não estão ali pra salvar o professor. Estão ali pra anunciar que agora eles apoiam e estão do lado de Magneto. Na mansão Xavier, o elo telepático de Jean Grey com Scott e com Xavier a faz saber o que tá acontecendo. A equipe azul se juntou à causa de Magneto. Jean Grey e Tempestade começam a testar simulações de combate entre a equipe azul e a equipe dourada. E pelos resultados, eles não são páreo pra equipe de Ciclope, mais os acólitos e mais Magneto, todos juntos. O problema é que eles não têm mais tempo pra planejar nada, porque Nick Fury entra em contato dizendo que a Rússia começou o protocolo Magneto. Era um canhão de plasma que era uma arma experimental tão potente que nunca nem foi testada. Algo que iria vaporizar o asteroide M e todos os que estiverem dentro dele. A equipe de Tempestade com Jean Grey, Colossus, Homem de Gelo e Arcanjo, além de Ford e Banshee, se aproximam do asteroide M com um pássaro negro camuflado. Enquanto isso, os líderes mundiais seguem com a decisão de atacar a base de Magneto, independentemente de quem tá lá dentro. Isso acontece porque a cada super-ser que surge, sejam mutantes, deuses, aliens, homens que escalam paredes ou devoradores de planetas, isso assustava os humanos cada vez mais. O mundo tava fugindo do controle deles, e por isso os humanos estão dispostos a atacar com força total qualquer um que estiver ali dentro. Só que isso é provar que Magneto tava certo. No interior do asteroide, Fabian Cortese e Magneto observam Xavier. E Fabian pergunta por que não faz com Xavier o mesmo que fez com os outros X-Men. Mas Magneto diz que ele se sente traído pelo seu ex-amigo, e quer ele inteiro pra quebrá-lo. Ele quer que Xavier sofra, vendo seus próprios pupilos o traindo. Moira tenta explicar que Charles nunca soube da manipulação genética, mas Magneto já não se importa mais. Ele tava furioso, e depois de uma explosão de raiva, ele começa a passar mal. Então Moira percebe que as tais sessões de cura de Fabian Cortese duram cada vez menos, e podem, na verdade, estar piorando a situação de Magneto. Em outra parte, os X-Men estão juntos dos acólitos num momento até de confraternização. Vampira, inclusive, pula numa piscina, enquanto Gambit a elogia. Era o começo de um flerte entre os dois. Mas, de repente, Vampira para, e se sente confusa com tudo aquilo. Inclusive, o Wolverine também sente algo estranho, e sai do local. Enquanto Jim Gray tentava levar o jato com a sua telecinese pra não chamar atenção com os motores ligados, do lado de dentro, Wolverine vai até Moira MacDaggart, e diz que ele sabe que tem companhia, e vai lhes dar as boas-vindas. Do lado de fora, Homem de Gelo congela uma parede do asteroide. Assim, Colossus a destrói com um soco. Então, eles chegam ao resgate de Charles Xavier. O grande problema é que, ao tentar sair dali, a equipe dourada é encontrada pela equipe azul. Uma luta generalizada entre as duas equipes de X-Men começa. Gambit usa suas cartas energizadas contra Forte. Psylocke usa sua adaga contra o Homem de Gelo. Enquanto Ciclope usa suas rajadas contra Jim Gray. Mas, nesse momento, Vampira entra na frente pra pará-lo. Ela percebeu que tá tudo errado. Que eles estão lutando do lado errado. Nesse momento, Magneto chega e interfere. Não permitindo que conflitos aconteçam dentro da sua casa. Mas agora, a equipe azul tinha se livrado da lavagem cerebral. De alguma forma. Cansado disso tudo, Magneto pega Charles Xavier pelo pescoço. Enquanto o professor diz que o caminho do seu antigo amigo nunca vai ser possível. Porque ele caminha com raiva. Nesse momento, Magneto é mais uma vez afetado por uma fraqueza que vem o atormentando desde o confronto contra Wolverine. O próprio Wolverine e Moira MacTaggart chegam no local e Magneto aceita que Wolverine vai matá-lo. Mas Logan fala que assassinato não faz mais parte do seu modo de ser. Nesse momento, então, Moira explica que o controle genético que ela colocou nos X-Men funcionava só até eles usarem os seus poderes. E assim, eles voltaram a sua verdadeira consciência. Com alguns deles aconteceu quando usaram seus poderes ativos, como Gambit e Ciclope. E outros com seus poderes passivos, como Vampira e Wolverine. Sendo assim, uma dúvida é criada. Será que Magneto realmente foi influenciado pela alteração genética de Moira? Ou a alteração foi desfeita quando ele voltou à idade adulta e usou os seus poderes? Desse jeito, as suas atitudes de tentar ser menos violento foi sua própria escolha. Antigamente, Magneto queria a pura destruição dos humanos. Agora ele não quer mais isso. Ele quer a sobrevivência dos mutantes. E essa mudança talvez não foi implantada no seu DNA. Talvez foi a sua própria consciência. O grande problema é que quem estava levando Magneto para um lado mais extremista agora era Fabián Cortés. Porque as suas sessões de cura, na verdade, eram sessões de aumento de poder. E isso é o que descontrolava o cérebro de Magneto. E isso mascarava os seus ferimentos. Magneto continua extremamente machucado, talvez com um dano irreparável. Nesse momento, no meio dessa confusão, um módulo de fuga é acionado. Fabián Cortés era um mutante extremista, que tinha a antiga visão de Magneto como sua. E foi ele quem transformou Magneto agora em inimigo dos humanos mais uma vez. Ele sabia da arma dos russos e fugiu, deixando todos para morrer. Lamentando deixar Magneto para trás. Mas era necessário, porque dessa forma ele poderia usar a sua imagem como mártir para sua própria causa. E hackeando a arma russa, o próprio Fabián a dispara. O asteroide M é atingido nesse momento. Mas Magneto, mesmo fraco, usa o resto do seu poder para proteger o asteroide tempo suficiente para Charlie Xavier e os seus X-Men saírem dali. Mas Xavier não queria deixá-lo para trás. Só que Magneto diz que ele tinha razão. O seu caminho é de raiva, porque ele passou por esse caminho assim. Xavier procura o melhor nas pessoas, mas Magneto viveu o pior da humanidade. Ele sofreu no holocausto. O seu caminho é esse, é um caminho de guerra. Assim, Magneto fica para trás com os seus acólitos. Enquanto Xavier é levado por Vampira. E com eles em segurança, o asteroide M não resiste e explode. Os acólitos, menos Fabián Cortés, morrem nesse momento. E Magneto também supostamente morre. Dizendo mentalmente que vai salvar os X-Men daquela explosão. Porque esse era o seu propósito na vida. Salvar a sua própria raça de qualquer ameaça. De longe, Xavier e os seus X-Men estão a salvo. Mesmo que a um grande custo. Xavier sempre quis que Magneto lutasse ao seu lado. Mas um lutava por um sonho. O outro lutava por um pesadelo. De qualquer forma, Xavier nunca vai deixar de lutar pela esperança da convidência pacífica entre humanos e mutantes. E por mais difícil que seja esse caminho, Xavier e os X-Men vão pelo menos tentar. Não como páreas. Não como renegados. Não mais como vítimas. A partir daqui, eles vão lutar pelo seu sonho. Como heróis. E é desse jeito que termina a história. Gênese Mutante é nada menos que o quadrinho mais vendido da história. Segundo o próprio Livro dos Recordes. A primeira edição, inclusive, foi vendida com quatro capas diferentes. E nessa época, Jin Lee era um dos maiores queridinhos da indústria dos quadrinhos. A arte do Jin Lee é ótima. Pelo menos na minha opinião. E o fato é que definiu os mutantes nos anos 90. Inclusive, é essa a versão da equipe. E esse arco que foi utilizado como inspiração para a animação de 1992. E também para X-Men 97. A partir daqui, surgiram as divisões da equipe dos X-Men. Na equipe azul e dourada. Inclusive, a equipe azul ficou com a nova revista batizada só como X-Men. A partir da edição número 4. Enquanto a equipe dourada ficou com a revista batizada Uncanny X-Men. A partir do número 281. E as duas eram lançadas em paralelo. Gênese Mutante marcou uma época. E trouxe muita coisa nova que ficou como definitiva. Por exemplo, a cadeira flutuante do professor Xavier. A nova sala de perigo que se torna uma personagem no futuro. Os uniformes mais coloridos. E também o início de uma fase mais heróica nas revistas mutantes. Além de ser o início da ideia de uma nação mutante. Essas edições são as últimas escritas pelo Chris Claremont. Que definiu os mutantes por 16 anos nos quadrinhos. A partir daqui, John Byrne e Jim Lee assumem os roteiros. E o Chris Claremont sai da Marvel inclusive. Voltando só em 1998. De qualquer forma, os anos 90 dos mutantes começam aqui. Uma época bastante controversa. Mas também bastante lembrada. E os pontos mais importantes desses anos. São histórias para outros vídeos. Por isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Para não perder o que vem por aí. Ativa o sininho das notificações. Deixa seu like se você gostou. Me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades. E compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais. E compartilha esse vídeo com seus amigos.